As ilhas Okazawara estão localizadas no noroeste do Oceano Pacífico. Numa delas, Harajima, há muitas plantas e animais que não existem em nenhum outro lugar. Adaptando-se ao ambiente, os caracóis mudaram de aparência. As flores desenvolveram métodos especiais de polinização. E este passarinho, o boninho de olho branco, desenvolveu uma maneira própria de sobreviver. Todas as plantas e animais passaram por adaptações assombrosas. As ilhas Okazawara formam um grupo de 30 ilhas isoladas. Elas constituem um sítio do Patrimônio Natural da Humanidade, localizado cerca de mil quilômetros ao sul de Tóquio. Partindo de Tóquio, leva-se cerca de 30 horas de navio para chegar a Harajima, ilha que abriga muitas espécies únicas da flora e da fauna. Harajima Harajima tem cerca de 500 habitantes. Antes de desembarcar, as pessoas têm que desinfetar as solas de seus sapatos para não levar para a ilha micro-organismos e plantas não nativas na ilha. Harajima se estende de norte a sul. Harajima Tem aproximadamente 20 quilômetros quadrados. A maior parte da ilha ainda está intocada. No seu centro, há uma montanha com mais de 400 metros de altura. As ilhas Okazawara formaram-se de erupções de vulcões submarinos há cerca de 40 milhões de anos. Elas nunca estiveram ligadas em nenhum continente. Consequentemente, a flora e a fauna daqui adotaram trajetórias evolutivas únicas. Harajima tem mais de 270 espécies de plantas. Cerca da metade é nativa nas ilhas Okazawara. Essas plantas parecem árvores, mas na verdade são samambaias árvórias enormes, com 8 metros. Quando as folhas caem, suas formas características também desaparecem. Estas flores são aparentadas com as gardênias. Cada flor tem cerca de 2 centímetros de diâmetro. Mas há também animais que só vivem nessas ilhas Okazawara. Esse lagarto é um cíncedil de olhos de cobra de Okazawara. Os especialistas acreditam que muito tempo atrás, os ancestrais desse lagarto chegaram às ilhas em troncos de madeira flutuantes. Essa é uma borboletinha da família dos licainídeos. Mede 2 centímetros de asa a asa. Com suas asas azuis, é considerada a mais bela de todas as borboletas dessa família. Ela vai por seus ovos. A maioria das borboletas licainídeas põe seus ovos em botões de flores, que as lagartinhas recém-nascidas vão comer. Mas essas borboletas põem seus ovos atrás das folhas. Elas vivem onde os furacões são comuns. Elas garantem a sobrevivência de sua espécie pondo ovos em folhas, que são mais fortes do que botões de flores. Há também um passarinho, que só vive aqui. Este é o bonim de olhos brancos. Ele tem cerca de 14 centímetros de comprimento. Ele só é encontrado em Harajima e nas ilhas ao redor. E é considerado um marco natural especial no Japão. Acredita-se que esses passarinhos chegaram em Harajima há vários milhões de anos. Os bonins de olhos brancos garantiram sua sobrevivência, adaptando-se ao ambiente da ilha. Mas, exatamente como evoluíram? Estamos no mês de maio. Este passarinho retira fibras de uma palmeira para usá-las na construção de um ninho. Ele vai para uma árvore diferente. O ninho está num galho sete metros acima do solo. No momento, este ninho está em construção. Outro passarinho chega. É um casal. Machos e fêmeas não se distinguem fisicamente. Quando estão construindo o ninho, eles trabalham em equipe. Chegou a hora de descansar. Depois que formam um casal, acredita-se que os bonins de olhos brancos ficam juntos a vida toda. Aqui, um outro casal está construindo o seu ninho. Os bonins de olhos brancos geralmente começam a procriar na mesma época. E esse ninho está quase pronto. Esses passarinhos constroem ninhos em lugares onde dois galhos se encontram. Isso evita que os ninhos sejam deslocados pelos ventes fortes dos furacões. Um boninho de olhos brancos vem voando e pousa no ninho. Mas depois começa a arrancar alguns pedaços. Na verdade, o ninho não é dele. Ele veio roubar um pouco de material enquanto o verdadeiro dono se acha temporariamente ausente. E o ninho, que estava quase pronto, está agora em frangalhos. O dono do ninho danificado volta e começam os consertos. Os bonins de olhos brancos muitas vezes roubam o material de outros ninhos. E isso acontece porque muitos são vizinhos. Um deles começa a piar alto. Ele está marcando o seu território para afugentar outros bonins que estão na proximidade. Acredita-se que, depois que escolhem um território, permanecem nele a vida toda. Cada território tem cerca de 20 metros de área, o que não é muito para passarinhos do seu tamanho. Muitos desses territórios estão sobrepostos. São mais de 10 mil bonins de olho branco em toda a ilha. A tensão entre esses dois passarinhos é muito alta. Essa é a fronteira entre dois territórios. Começa uma briga. Um deles persegue outro furiosamente. Um deles procura freneticamente defender o seu território. Como esses passarinhos vivem apinhados, são comuns os conflitos territoriais. Estamos agora no final do mês de maio. Época de nidificação para os bonins de olhos brancos. Há três ovos nesse ninho. Cada um tem cerca de dois centímetros de comprimento. Esses pássaros põem poucos ovos. Não precisam de ninhadas grandes, porque esses passarinhos têm poucos inimigos naturais. As ilhas Ogazawara são um paraíso para eles. Olhando a ilha de Harajima, de certa distância, descobrimos uma paisagem fascinante. No topo das montanhas, há um véu espesso de nuvens. Essas nuvens se formam quando o ar úmido do mar sobe lentamente às encostas e depois resfria. Isso é muito comum aqui em Harajima. No alto dessas montanhas, há um lugar muito especial. É uma área caracterizada por uma névoa persistente. Como a umidade é muito alta, samambaias e musgos cobrem o solo e os troncos das árvores. Aqui, há flores que só são encontradas na ilha de Harajima. Essa planta de 20 centímetros é um tipo de orquídea. Ela não nasce num ambiente seco e só sobrevive na floresta nublada de Harajima. Apesar da névoa, podemos ver suas belas flores. Essa espécie de melastomatáceas representa a ilha. Cada flor tem cerca de 5 centímetros de largura. Elas só são encontradas aqui. A floresta nublada também abriga animais nativos na ilha. Este aqui é uma espécie de caracol âmbar. Tem cerca de 3 centímetros de comprimento. Sua concha é muito menor que seu corpo. Os especialistas acreditam que eles desenvolveram conchas pequenas porque nessa floresta úmida não precisam das conchas grandes, as quais não deixam que seus corpos sequem. Essa floresta é um tesouro com diferentes espécies da flora e da fauna que evoluíram de maneira única. Esta é a floresta no sopé das montanhas, onde os bunins de olhos brancos construíram seus ninhos. passaram duas semanas desde que a fêmea pôs os seus ovos. Os ovos abriram e nasceram três filhotes que ainda não abriram seus olhos. Assim que percebem a presença dos pais, eles escancaram os bicos pedindo comida. Eles têm muito apetite. Manter os bem alimentados é uma tarefa em tempo integral. Eles se alimentam principalmente de insetos. Mas, onde e como seus pais encontram insetos? Bom, primeiro, eles verificam se há alguns no solo. Procuram em alguma árvore morta. Eles sabem que há insetos escondidos embaixo da casca. Bicando incessantemente, esse passarinho tenta tirar um inseto. Agora, está bicando num galho morto. Esses bunins de olhos brancos sabem exatamente onde encontrar comida. As vezes, até pegam insetos menores. Mosquinhas, mosquitos pólvora voam ao redor de uma palmeira. Esses insetos só têm alguns milímetros. Podem ser pequenos, mas ocupam uma parte essencial da dieta de um bunim de olhos brancos. Do solo às árvores, o bunim de olhos brancos encontra comida em todas as áreas da floresta. Harajima é naturalmente o lar dos bunins de olhos brancos, mas abriga também animais que não viviam aqui originalmente. As espécies forasteiras que têm sido trazidas para a ilha aumentam gradualmente. Por exemplo, o geco. Os gecos foram introduzidos na ilha pelos seres humanos em alguma ocasião durante o século passado. Este é um anólis verde. É nativo da América do Sul, mas os bunim de olhos brancos também os caçam. Esses pequenos lagartos foram originalmente trazidos como animais de estimação. No entanto, sua população aumentou e, como se alimentam de insetos nativos, tornaram-se prejudiciais ao ecossistema da ilha. Enquanto isso, os bunins de olhos brancos, que comem quase tudo o que cabe nos seus bicos, desenvolvem-se bem graças à sua flexibilidade e à sua boa adaptação. Um dos pais volta com mais comida. No entanto, os filhotes não reagem. Talvez estejam satisfeitos. Seus pais trazem comida para o ninho mais de 300 vezes por dia. Um dos pais tira uma soneca rápida e bem merecida. Quando a noite cai em Harajima, a ilha mostra um lado diferente. Numa noite clara, o céu se inflama de luzes. Aqui, podemos admirar o céu semeado de estrelas, raramente visto fora da ilha principal do Japão. O céu, contudo, não é um único lugar com luzes. Essas luzes verdes claras pertencem a uma espécie de fungo. Acredita-se que esse fungo emita luz como os vagalumes. De acordo com uma teoria, eles brilham para atrair insetos como moscas. Essas moscas levam seus esporos e os espalham em outros locais. É assim que esse fungo continua a se desenvolver tranquilamente na floresta noturna. Um casal de bonins de olhos brancos passa a noite no alto de uma árvore. Os dois dormem aconchegados, provavelmente para estreitar os seus laços. Aqui, nas ilhas Ogasawara, a noite aumenta a escuridão. Muitas espécies evoluíram e se diversificaram em novos gêneros. Uma delas é a desses caracóis. Essa espécie tem cerca de 3 centímetros. Ela vive em árvores e come folhas. Os caracóis são comuns em Harajima e tem muitas variedades. Há 10 variedades desse tipo específico de caracol. Esse vive em cavidades das árvores, por isso sua concha tornou-se achatada. A aparência física dos caracóis mudou para que eles se adaptassem a ambientes diferentes. No nível do solo, vive uma outra variedade de caracol, que se alimenta principalmente de folhas mortas. Ele é inteiramente preto. Nessa ilha, os caracóis não competem com outras criaturas por causa de comida. É por isso que eles estão em todos os cantos da floresta, do solo ao topo das árvores. Os caracóis também se reproduzem de uma maneira única. Estes dois estão acasalando. ambos têm órgãos reprodutores dos dois sexos. Um fertiliza os ovos no outro e os dois põem ovos. Estes são ovos dos caracóis. Só há dois. cada um tem cerca de um centímetro, o que é grande para um caracol. Os caracóis geralmente põem mais de 30 ovos, cada um com apenas alguns milímetros. No entanto, como eles quase não têm predadores naturais nessa ilha, esses caracóis só precisam pôr um par de ovos relativamente grandes. Os ovos abrem depois de um mês. Este é um filhote de caracol. Ele acabou de nascer, mas já tem um centímetro. como não correm o perigo de serem atacados, os caracóis não precisam pôr muitos ovos para garantir a sobrevivência de sua espécie. Os caracóis dessa ilha evoluíram durante milhões de anos, modificando sua aparência e desenvolvendo métodos de reprodução únicos. O que é Esta é a floresta onde os bonins de olhos brancos estão criando seus filhotes. Esses filhotes de três dias estão começando a ter penas. Os pais continuam a alimentá-los constantemente. Esses pequenos vorazes crescem sem parar. Num dia de maio, chega uma tempestade. A força dos ventos está aumentando. As ondas estão mais altas porque um furacão se aproxima da ilha. Ventos fortes também sopram na floresta. Este boninho de olhos brancos protege seu ninho dos ventos. Os furacões chegam nas ilhas Ogasawara em maio. Elas são frequentemente assoladas por furacões. Depois da tempestade, a ilha volta a ter uma manhã calma. A luz do sol penetra na floresta. Apesar da chuva e dos ventos fortes do furacão, o ninho dos bonins de olhos brancos não foi danificado. Os filhotes também não sofreram nada. Como o ninho está bem firme, não foi avariado. Os bonins de olhos brancos aperfeiçoaram sua capacidade para sobreviver durante milhões de anos e inúmeras gerações. Seus ninhos são atingidos frequentemente por furacões, mas eles resistem. A flora de Harajima também tem uma capacidade extraordinária de sobrevivência. Esta é uma variedade de flor aparentada com as camélias. Cada flor tem cerca de 5 centímetros. Nesses buquês de flores brancas, há um alimento importante para os bonins de olhos brancos. A face desse passarinho está cheia de pólen amarelo. Ele suga o néctar das flores e, em troca, ajuda a dispersar o pólen. Os bonins de olhos brancos são importantes para a polinização dessas camélias. Em Harajima, não há muitos insetos que transportem o pólen. E com poucos insetos, a polinização torna-se um desafio. No entanto, há uma planta em especial que supera essa dificuldade de maneira insólita. E essa planta só é encontrada nas ilhas Ogasawara. Essa parte vermelha e longa, parecida com uma espiga, é a flor. Essa flor parece simples, mas não é. Seus estames, voltados para dentro, abrem e soltam o pólen no vento. Mesmo sem a ajuda de insetos, ela pode iniciar a polinização usando sua força explosiva e as correntes do vento. Uma outra variedade de planta depende de um único inseto para transportar o pólen. Esta é uma espécie de figo endêmica nas ilhas Ogasawara. Na verdade, é uma flor que floresce o ano inteiro. Pode parecer um fruto, mas chama-se cicônio. As flores abrem dentro do cicônio, que é revestido de florzinhas minúsculas com pétalas rosadas. Os estames são brancos e estão cheios de pólen. A parte bulbosa é o fruto. Alguns dias depois, começa o processo de polinização. Alguma coisa está se mexendo dentro do cicônio. São vespas do figo. Elas nascem e se criam dentro das frutas. Quando elas nascem, os estames soltam o pólen. E esse pólen gruda no corpo delas. Agora, uma vespas do figo vai se aventurar no mundo exterior. Ela está coberta de pólen. Assim que sai, ela se dirige para outra flor, confiando no seu olfato. Aqui está ela. Ela enfia a cabeça no pequeno orifício e entra, perdendo as asas no processo. Assim que entra, ela poliniza o pistilo ao pôr seus ovos. E depois morre. Muitas flores de rarajima evoluíram, desenvolvendo maneiras extraordinárias de serem polinizadas. Estamos agora no mês de junho. Os dias estão mais quentes. A temperatura muitas vezes sobe além dos 30 graus. Na floresta, os passarinhos estão alvoroçados. Há uma poça no solo. Um dos passarinhos se aventura e entra no oásis. Os passarinhos tomam banho para se refrescar e para se livrar de parasitas. Outro passarinho tenta se aproximar. Mas até aqui, os boninhos de olhos brancos disputam seus territórios. Os dois aprumam suas posturas para parecerem maiores e mais ameaçadores. Envolta e rompem os conflitos. Com poucos lugares onde os passarinhos podem tomar banho, ocorrem sempre disputas. Enquanto isso, como vão os filhotes? Os três parecem muito saudáveis. As penas já cresceram. Eles também estão crescendo. Logo, logo estarão prontos para sair do ninho. Até chegar esse dia, eles treinam um voo batendo as asas. Um filhote pisa fora do ninho acidentalmente. Mas, felizmente, consegue voltar. Os filhotes cresceram e o ninho está ficando pequeno demais para eles. Logo, eles vão ter que voar. Amanhece um novo dia. Um dos filhotes decide que está na hora de sair do ninho. E lá vai ele de galho em galho. Depois, voa. O filhote da esquerda faz a mesma coisa. Ele bate em alguns galhos, mas consegue bater as asas para não cair. Este é o terceiro filhote. Um dos pais volta e encontra o ninho vazio. A noite começa a cair. Os três filhotes estão juntos num galho perto do ninho. Eles ainda não estão totalmente independentes. Os três filhotes já estão emplumados, mas os pais continuam a cuidar deles. Ainda trazem comida. E isso dura mais um mês. Isso mesmo depois de os filhotes terem aprendido a encontrar comida sozinhos. Esse comportamento superprotetor é necessário para a sobrevivência na ilha. Os filhotes ainda não têm um território que possam chamar de seu. Só vão sobreviver se tomarem o território de outro boninho de olhos brancos. Por isso, os pais continuam a alimentar os filhotes para que eles cresçam e fiquem bem fortes. Esse pai tem comida na boca, mas por alguma razão não dá para o filhote. Na verdade, ele está ensinando o filho. O filhote vai atrás. O pai sai voando com a comida no bico. E os filhotes tentam freneticamente pegá-la. É assim que os pais ensinam aos filhos o que é necessário para a sobrevivência, como voar e como encontrar comida. Já passaram duas semanas desde que os filhotes deixaram o filho. Com as penas do rabo crescidas, eles estão quase idênticos a seus pais. Nessa floresta, onde não há predadores naturais, os maiores rivais das avesinhas são outros bonins de olhos brancos. Fora do território de seus pais, eles devem enfrentar uma competição violenta. Na verdade, eles devem enfrentar uma competição violenta. Cercadas por grandes extensões de água, as ilhas Ogasawara favoreceram a formação de uma biodiversidade assombrosa. Aqui, plantas e animais evoluíram em ambientes que não existem em nenhum outro lugar. As características excepcionais da flora e da fauna dessas ilhas resultaram nos processos evolutivos necessários para sua sobrevivência. O ecossistema que só pode ser encontrado nessas ilhas levou milhões de anos para se formar. Por isso, devemos garantir que ele sobreviva nas gerações futuras. A CIDADE NO BRASIL Terra Terra Por mais distante O errante navegante Quem jamais Te esqueceria Terra 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 Terra